Música Estabeleça um perímetro defensivo quando os elementos estiverem no chão Tropas inimigas estão a um minuto Espiga, espiga, oi gostosa, oi gostoso, Robertinha Gamer, a glamurosa dos games Trazendo aqui mais uma gameplay, mais um episódio aqui do Play Trug, né, de BO2 Ui, então vamos lá para o nosso quinto episódio Ui, delícia, espiga, espiga Vamos lá, nós temos que ordenar aqui a nossa tropa para que defenda, né Então vamos lá, vamos apertar aqui L2 Deixa eu marcar aqui essa rota E deixa eu marcar aquela outra lá também Ai meu Deus, socorro Deixa eu ver aqui como é que faz Infantaria procedendo para a marcação Pronto E vamos colocar uma na A Defenda o complexo Ui Vai lá, menino Avançando para neutralizar a infantaria Ai meu Deus, socorro Já tem gente aqui? Xiii Socorro Para com isso, menino Precisamos repelir o ataque inimigo ao transformador Pronto Não, 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 não O que vocês querem que eu faça? Xiii Amigo Visão tática Deixa eu ver aqui Vamos apertar a visão tática que é melhor Né Deixa eu ver onde é que tem inimigos Ai meu Deus, estão descendo aqui, ó Ui Antena SAT está sendo atacada Ai meu Deus do céu Reforços despachados Águias no solo Vamos lá, meu filho Ajuda aí a titia Estamos sofrendo baixas Temos um ferido Solicitando evacuação médica imediata Inimigos atacando a antena SAT Pera aí, menino Pera aí, menino Os aliados avançando para a assistência Fogo nas unidades de infantaria Quad inimigo neutralizado Antena SAT está sendo atacada De novo Inimigo atacando o transformador Aviso Torre de arrefecimento sob ataque Pera aí, que estão atacando aqui também Mirando nos quads inimigos Mirem nos quads inimigos Inimigo atacando a torre de arrefecimento Ai meu Deus do céu O transformador da base está sendo atacado E agora, esteja Quad inimigo está acabado Pronto Mais tropas disponíveis Pronto Inimigos atacando a antena SAT Estamos sofrendo baixas Ao voo eliminado Reforços aliados avançando para a assistência Ai meu Deus Atacando a enfrentaria inimiga Corre Atena SAT está sendo atacada Ah, gente Estamos sofrendo baixas Pera aí, deixa eu voltar aqui Pera aí Mata o espiga Aqui está tudo bem Nossa, como é complicado isso aqui Meu Deus do céu Que complicação Agora que a bicha foi descobrir um breguete Aqui O transformador está sob ataque Ai meu Deus Quem está fazendo isso Pera aí Agora descobri como é que é o breguete Tem mais Tem mais Tem mais, tem mais, tem mais Ui Mata esse peixe Ai meu Deus Ah, morreu Pronto Para sair Mas vamos lá Estou indo bem Ai, socorro Quem que jogou essa granada aí Menino Alvo eliminado Ai meu Deus E agora Ameaça eliminada Para segurar Alvo eliminado Deixa eu pôr aqui Pronto Dragonfire Ai meu Deus do céu Que que é isso Vamos deixar ele lá Temos um homem ferido Uuuuh Boa Torre de arrefecimento Sob ataque Pera aí Alvo eliminado Aviso Torre de arrefecimento Sob ataque Pera aí Deixa eu que eu estou indo aí Nossa senhora Meu Deus Não tem Não tem ninguém lá Corre Vamos Pronto Pronto Seu linguarudo Ai meu Deus do céu Como é que faz Especa Atacando infantaria inimiga Alvo atingido A gente vai entrar aqui Menino do céu Mata a gente de susto Vamos lá Nossa a gente vai ficar aqui Até que hora Você vai subir aí Especa Pronto Até quando A gente tem que ficar aqui Defendendo É Especa Deixa eu ficar aqui Em cima Aqui Tá vindo mais Tem gente ali Olha Peguei ele Avagando infantaria inimiga Vai dar o alvo atingido Torre de arrefecimento Sob ataque Aparece A defesa Estamos perdendo a torre Oh meu Deus do céu Tá perdendo a torre Aí Especa Ajuda aí Especa Deixa eu explodir Deixa eu explodir Aquela coisa ali Aquele robôzinho Vamos Vamos Boa Boa Que coisinha Mais chata Tem Peraí que eu estou indo Ataca 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 aí Menino Ataca aí Atacando o transformador Foi eliminado Homem ferido A antena está sendo atacada Peraí Socorro Aqui Meu Deus Meu Deus do céu Foi eliminado Alvo eliminado Eliminou Aí Especa Nossa senhora Caí aqui um Um pouquinho Meu Deus do céu Mais inimigos Gente Ai que ódio Até quando E agora Especa Será que não vai acabar Ai meu Deus Deixa eu ver aqui Pronto Deixa eu ficar por aqui Né Tem mais aqui Alvo atingido Isso Tinha um Dragonfire ali Trancando ali Engastalhado ali Gente Que coisa horrorosa Deixa eu correr aqui Parece que o bicho está pegando Aqui né Não tem mais ninguém Acabou Meu Deus do céu Que missãozinha chata Essa hein Coisa horrorosa Tá bom gente Foi aí o nosso Quinto episódio Aqui do nosso Playtour de P.O.2 Espero que vocês Tenham gostado Não se esqueça De se inscrever Aqui no canal Da Glamourosa Tô te aguardando Tá Se inscreve aí Me segue no Twitter Pra gente poder Bater aquele papo Bem gostoso Se conhecer melhor Tá Tem também O meu Facebook Tá aí na descrição Do vídeo E também Na descrição Aí tem um link Lá da rádio Onde eu trabalho Pra você me ouvir Né Pra você me ouvir Em ação no rádio Tá bom Meu programa é de 10 Ao meio dia De segunda A sábado Tá bom Tá aí na descrição Do vídeo Pra você Se quiser Me acompanhar Me ouvir no rádio Ver como é que é Que eu interajo Com as pessoas Tá bom Um beijo pra você E até o nosso Próximo vídeo Próximo vídeo